Com a saída do Coriçabá de Floriano, o campeonato piauiense em 2012 vai ser realizado por apenas oito clubes. Na primeira rodada do primeiro turno se enfrentam Piauí e Picos no dia 15 de abril em Teresina e Parnaíba e Flamengo em Parnaíba. O jogo entre River e Caissara foi adiado para o dia 25 de abril em Teresina. A segunda rodada começa no dia 18 de abril entre Flamengo e Piauí, Picos e Parnaíba, 4 de julho e Caissara, River e Comercial. O final do campeonato piauiense acontece no dia 22 de julho. Estamos reiniciando, quase um ano, uns oito meses depois de parar o futebol profissional. E existe uma intenção e uma necessidade de mudança de comportamento, né? Desde de organização, para que você possa motivar, para que você possa organizar os clubes e, consequentemente, a federação. O novo presidente diz que o maior desafio é organizar toda a estrutura do futebol piauiense. É organizar esse futebol. E isso se traduz em você ter movimentação para o campeonato piauiense.